Fiquei te esperando sem poder ouvir Só pensando em quando e por quê Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você não quer me responder Pra evitar meu abraço, você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida fez o sonho acabar Eu me sinto perdido sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma vaca Acordando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve, eu não posso aceitar Te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair, não fingir Não mentir pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não deixei de te amar Não trair, não fingir Não mentir pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Eu não quero te amar Ali, 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 ali Deixa eu mostrar pra vocês Olha, o CD tá cheio de fotos, gente Recheado Vocês que gostam de ter as fotos Dos álbuns de vocês Eu tava vendo o CD Tem mais fotos até do que as próprias As músicas Eu tava vendo Tem bastante fotos Pra quem gosta de fotos Tá cantando Eles são lindos Lindo Muito bonito O que? O que vocês tão falando? Ela falou um negócio lá Esquisito, viu? Tá esquisito ali Tal de lento Como é que é? Lento? Suco lento Suco lento? Essa é nova, hein? Será que essa estreia aqui Da Dakar ainda, será? Não sei, não, hein? Suco lento Vitaminado Necessário Sereio É bom isso, hein? É bom É bom? Gostou? Gostei desse negócio Vamos lá Suco lento Obrigada 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 Meu Você tá bem? Obrigada Tchau Fiquem com Deus Grazinha, né? Vem cá Vem cá Leandro, Leonardo Vem cá Vem cá Não, pode Mas ninguém quer saber Da minha vida Todo mundo quer saber De vocês Ah, não, né? Eu conto tudo Pode perguntar Aqui, ó Olha Verdade Sério, sério 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 Tudo 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 e mais alguma coisa ainda Aguarde, mas então, hein? Depois, ó Vamos sentar aí com a gente Outro dia, né? Você, hein? Rebeza Voli Tchau, tchau